PING SPACE Minha gente, estou aqui na Game Station e vocês não vão acreditar, eu ganhei um cartão ilimitado, eu ouvi o que? É ilimitado, é isso mesmo, minha gente, vai ter muita brincadeira nesse vídeo, estou aqui com o cartão, e vocês vão ver só, vamos apontar todas aqui, acompanha o vídeo. Minha gente, eu vim dar uma voltinha, porque eu não aguento mais o Daniel jogando o mesmo jogo, ele está achando que o cartão é dele, o cartão é ilimitado, mas ele, meu, eu vou atrás dele de novo, porque eu quero meu cartão. Meu, porque eu quero jogar, isso aí está brincando. Daniel, tá bom, misericórdia. Espera aí. Não vou sair de jogar mais não, velho. Vou, pode eu perder. Me deu o cartão. Cartão. Pega aqui, né? Camisa, lugar do cartão, cartão ilimitado, 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 ilimitado. Porque essa porcaria desse jogo não acabou. Não. Você passou de novo sim. Não passei não, né? Gente, acabei de ter uma ideia sensacional. Ver se vocês gostam da minha ideia. Eu estava passeando aqui pela Game Station e vi esse espaço de festa massa. Eu já vi muita festa aqui, mas eu pensei, se a gente fizesse a festa de três carros, canop. Espera aí, vou perguntar para Daniel, o que é que ele acha? Daniel, o que é que você acha da gente fazer? A festa de três carros na Game Station. É sério? Sério? Não tem espaço de festa, tem brinquedo, tem tudo que a gente precisa. Ah, perfeito. Então, se liga aí que a gente vai mostrar um próximo vídeo para vocês. Montando essa festa, vai planejar tudo para vocês. Eita, você já está planejando o próximo vídeo. Claro. Acompanha o canal, se não é inscrito, se inscreve, tá certo? Acompanha tudo, ativa o sininho para não perder notificações como essa, gente. E atenção, atenção, que vocês terão selecionados para ir para essa festa. Comenta aqui embaixo quem quer ir para a festa. Quem quer? Sou o fogo que... Daniel, o eu quero o ursinho. Eu vou tentar. Não queria estar descendo, né, querido? E aí? Ele vai descer sozinho. Droga. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Vai, 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 já está indo. Agora. Não vai. Olha, ela se achando. Ela se acha, meu Deus do céu. Eita, eita! Eita! Meu Deus do céu, como ela está se achando. Lidiane é mostrada. Joga de novo. Estou aqui. Que hora, Reca? Estou aqui. Me insinou um negócio que me deixa retada. essas mungangas, viu? Joga logo! Vai, Mieno! Acabou na ver que eu ia jogar, mano! Mas você é o quê? Olimitado, perigo! Isso! Vou jogar isso no meu. Mostra aí como é. Aperta aí, senhor. Aperta aí, senhor. Eu vou jogar de novo, vou jogar de novo. Olha, ela se incentiva num cassino de Las Vegas. Eita, eita! Cartão! Gente, eu sou cega, não enxergo. Não enxergo nada, então eu preciso brincar e brincar assim, ó. Perto de mim. Vamos de volta. Vai, Lidiane, vai, Lidiane! Ele vai ganhar menos do que eu. Ave Maria! Ei, não pode se debruçar, não! Não pode se debruçar, não! Ai, Deus! Palhaçada! Meu Deus! Essa é maravilhosa, meu! Essa é desesperadora! Eu adorei! Essa aqui eu quero levar pra minha casa, acordar de manhã. Sabe quando você acorda de manhã e diz que você não tem o coragem de malhar? Depois que você usar essa máquina, você vai querer malhar, você vai querer correr... Cheirinho de sucesso! Agora é hora da verdade. Eu vou usar esse cartão ilimitado pra ganhar o máximo de ticket possível. Vamos embora! Meu Deus, a felicidade dessa criatura! Daniel, dá o cartão! Daniel, me dá o cartão! Daniel, me deu o cartão! Me deu o cartão! Me deu o cartão! Me deu o cartão! Daniel! Daniel, que herói! Daniel, me deu o cartão! 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 Não, minha gente, o vídeo foi esse, eu acharam muito que vocês tenham gostado, eu disse que eu ia sair daqui Não, minha gente, o vídeo foi esse, eu disse que eu ia sair daqui